Crescer dói. Crescimento dói. Você tem interesse em crescer? Eu digo crescer profissionalmente, crescer no seu negócio, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade. A maioria dessas pessoas vai responder o seu íntimo assim Eu tenho vontade de crescer. Eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem o sonho de acontecer, de explodir e de que em algum momento a sua hora chegue. Eu tenho certeza que você tem o desejo de crescer. Agora, é importante saber o seguinte. Crescer dói. Crescimento dói. Dói em vários sentidos. Se você for pensar do ponto de vista biológico, uma criança quando está em processo de crescimento é muito comum ela acordar com dores nas pernas. Por quê? Porque seus ossos estão crescendo. Crescer dói. Agora, quando a pessoa também está num processo de crescimento profissional, essa metáfora serve perfeitamente. Crescer dói também. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina, que você está acostumado a fazer, para passar a assumir novos desafios. Quando você assumir novos desafios, isso te gera um desconforto. Te gera uma certa dor. Te gera, de certa forma, você ter que lidar com rotinas, lidar com situações que você não está acostumado. Isso gera esse desconforto. Crescer dói. A grande questão é você ter certeza de que esse desconforto, que essa dor que você passa quando você se lança a crescer, quando você se propõe a crescer, essa dor vale a pena. Porque num segundo momento, depois que você começar a dominar as novas tarefas, as novas rotinas, aquilo que era num determinado momento um desafio para você, daqui a pouco já não vai mais ser um desafio. Você já vai começar a desfrutar desse novo momento, desse crescimento de uma outra forma num segundo momento. A grande questão é, crescer dói. Porém, crescer vale a pena. Essa dor vale a pena. Esse desconforto vale a pena. Um outro caminho adotado por muitas pessoas é o caminho de não querer assumir desafios, de não querer assumir essas situações de desconforto, de não querer se lançar ao desconhecido, a passar por mudanças. As pessoas optam, às vezes, por se acomodar, optam por ficarem estagnadas, por ficarem paradas. E é fato, essas pessoas que ficam aí estagnadas e acomodadas, digamos assim, curtindo a vida, essas pessoas não sentem esse desconforto, essa dor que o crescimento promove. é óbvio que quem não tá nem aí pra nada, quem tá acomodado, quem tá estagnado, quem tem medo de assumir novos desafios e acaba fugindo de assumir esses novos desafios, mas lá pra frente, ela vai trocar aquele prazer da realização pelo remorso. Por quê? Porque ele não vai poder voltar atrás. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda pra frente, ele não anda pra trás. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente o arrependimento vai bater. Logo, eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento vale a pena. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você não é a única pessoa que tem medo. Todas as pessoas sentem medo. Todos os seres humanos sentem medo. O medo, ele é parte da natureza humana. Nós, inclusive, sentimos o medo como um instinto de autoproteção, um instinto de sobrevivência. Logo, o medo não é uma coisa ruim. A questão é que algumas pessoas, diante do medo, enfrentam. E outras pessoas, diante do medo, fogem. Se acovardam. Essa é a grande questão. Então, diante do medo que você tenha, eu digo pra você, enfrente o medo. Enfrente a situação. Enfrente o desafio. Não se acovarde como muitos se acovardam. Muitos se acovardam e pelo medo de perder, nunca ganham. Aliás, quem tem medo de perder, nunca ganha. O medo vai vir e você tem que enfrentar. Você enfrentando os desafios, você vai ter oportunidade de futuramente colher. Se acovardando e fugindo deles, com certeza você, lá na frente, vai ser um a mais na multidão. Crescer dói. Você vai ter medo? Vai. Você pode se acovardar ou você pode enfrentar. Que você enfrente. Fip. TIESC.. Per returnedse. Acująadora de história. Connellate. Semana... Connellate. Continua... C 딸. Acontece. C10.